A última parte do nosso CD se chama Canção de Deus porque há um bom tempo eu queria fazer uma música que falasse sobre Deus mas que eu não fosse pedindo nada pra Ele que fosse falando sobre quem Ele é de uma maneira que eu pudesse encontrar uma pessoa que não conheça Deus e apresentasse esse Deus pra essa pessoa e também falando como se eu estivesse falando com Deus e aí surgiu a Canção de Deus, faixa 10 do Autorresistência A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música